Respeitável público, olha só quem chegou na sua telinha, o Bicolet Show! É hora da alegria, vem brincar, chame toda a família a participar, junte toda a galerinha no sofá, na hora do riso todo mundo pode entrar, ai que lesgal, que bascaninha, tem brincadeiras, diversão e alegria, venham ver, rir é preciso, já começou o Bicolet Show, hora do riso! Boa tarde galerinha! Ai que boa tarde maravilhoso, que alegria! Está começando mais um programa, Bicolet Show! Nesta tarde de sábado animada, hoje estamos gravando aqui, está no ar, o último episódio do programa Bicolet Show, o programa que foi realizado através da Lei Paulo Gustavo, com recurso federal, que possibilitou o nosso programa de ser realizado e exibido para você que está assistindo aí, no canal do Palhaço Bicolet. E ó, você que está assistindo, aproveita já, se inscreve no canal do Palhaço Bicolet, deixa o seu like no nosso programa, pessoal! E vem com a gente, porque vai começar agora, hein? Puxa o VT aí! No programa de hoje, muita diversão no último episódio do Bicolet Show! Boas músicas com a Seresta! Um papo muito lesgal com o Rodrigo da Festa Pipoca Eventos! Raggytown com o MC1! E mais brincadeiras com prêmios para o auditório! Corre galerinha! Está começando mais um Bicolet Show! Voltamos do VT! Voltamos, voltamos, voltamos! Você viu quanta coisa, lesgal, nós vamos ter hoje aqui no programa Pico Lé Show! Que alegria, pessoal! E olha só, eu tenho muita alegria de compartilhar com vocês que estão assistindo aí de casa, eu vou falar com essa câmera aqui, ó, porque o programa Pico Lé Show teve repercussão nacional, tivemos uma matéria maravilhosa lá no site do Ministério da Cultura do Governo Federal que destacou o nosso programa, esse projeto que foi realizado através da Lei Paulo Gustavo e junto com outros dois projetos, nós tivemos aí o nosso destaque do programa Pico Lé Show, né? Falando sobre essa realização, de como o programa foi realizado e como ele chegou até os espectadores que estão assistindo. Então, nosso muito obrigado ao Ministério da Cultura pela matéria e pela atenção com o nosso projeto. E vamos chegando agora, pessoal, porque é o seguinte, ó, nós vamos puxar aqui a nossa primeira brincadeira do programa Pico Lé Show valendo hoje um prêmio maravilhoso! Ó, eu já fiquei com vontade aqui, já bateu aquela fominha, porque hoje o nosso programa está premiando os participantes das brincadeiras, sabe com o quê? Eu vou pegar aqui pra vocês, vocês vão ver agora, peraí! Ha, ha, ha! Então, estamos premiando hoje os nossos participantes, os amiguinhos da plateia, sabe com o quê, ó? Um vale cinco esfirras! Um combo de esfirras da Rápia e Esfirras! A galera vai se deliciar! É o Noel de Tório! Ha, ha, ha! Que alegria! Então, ó, valendo agora, valendo agora um combo de esfirras da Rápia e Esfirras, eu vou chamar os amiguinhos pra brincar comigo! Quem quer brincar comigo? Ha, ha! Vamos entrevistar os nossos participantes, hein? Eu quero saber, como que é seu nome? Antonella! Cadê os aplausos pra Antonella? Ha, ha, ha! Como que é seu nome? Beatriz! É, eu quero ouvir barulho pra Beatriz! Ha, ha, ha! E o seu nome? Isabela! Isabela! Faz barulho para a Isabela! Como que é seu nome? Cauã! Cauã! Ha, ha! E você, cara, você tá animado! Como que é seu nome? Paolo! Paolo! Ha, ha, ha! E você? Pedro! Pedro! Esse cara é gente boa! E você? Vicente! Vicente! Olha lá o time dos meninos! Meninos, vem mais pra frente um pouquinho, meninos! Fica aqui do ladinho do palhaço! Meninas, vem mais pra frente aqui também! Porque eu quero saber o seguinte, ó! Valendo o combo de Esfirras a Rápia e Esfirras, eu quero saber quem é mais inteligente, quem é mais rápido! São vocês, meninas? Sim! Será, auditório? Quem acha que as meninas são mais inteligentes aí, ó? Olha lá! E vocês, hein, meninos? Vocês são mais inteligentes, mais rápidos do que as meninas? Com certeza! Olha o Pia, tá confiante! Vocês são mais inteligentes que as meninas? Sim! Por que que você acha isso? Ah, ficou sem argumento! Fala, fala! O que que aconteceu? É, porque eu sou muito rápido e morto e vivo! Ah, ele já sabe até do que se trata, gente! Que maravilha! Então é o seguinte, ó! Vou fazer uma brincadeira muito difícil agora! E eu quero saber quem vai ganhar essa brincadeira! Atenção, hein! O nome dessa brincadeira se chama morto e vivo! O Pia até comemorou ali, cara! Ó, nós vamos fazer o seguinte, ó! Quando eu falo morto, abaixa! Vivo, levanta! Morto, abaixa! Calma, criançada! Só tô explicando! Calma, criançada! Calma! Atenção, ó! Só escuta o que eu vou falar! Só escuta o que eu vou falar! Morto, abaixa! Calma, Pia! Meu Deus do céu! Ai, que ódio! Ai, que ódio! Calma, menino! Só escuta! Morto, abaixa! Vivo, levanta! Não pode errar, tá bom? Tá bom! Não pode errar! Entendeu? Tá bom! Sabe o que acontece se errar? Tá fora o quê? É, tá fora! Tá fora! É isso mesmo! Olha que menino inteligente, ó! Errou! Tá fora! O que foi? Sabemos de isso! O Henrique perdeu no morto-vivo! Ah, o Henrique perdeu no morto-vivo! Então, ó! Se preparem! Se preparem, meninos! Atenção olhando pra frente! Agora vai começar a brincadeira! Atenção! Um, dois, três e vivo! Ah! Todo mundo perdeu! E o palhaço picolé ganhou! O quê? Não valeu? Não valeu? Por que que não valeu? É porque você atrapalhou! Ai, ai, ai! Pera, então, ó! Seguinte! Foi só um teste! Foi só um teste! Não pode mais errar! Se errar, tá fora da brincadeira agora! Não pode mais errar! Olhando pra frente, olhando pra frente, atenção! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Lembrando que se errar, menina, se errar, sai da brincadeira, entendeu? Não pode errar! Presta atenção! Presta atenção, menina! Olha lá! Atenção, atenção! Vai lá! Morto! Vivo! Morto! Vivo! 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 Ah! Quem errou? Eu vou perguntar, eu vou perguntar pras crianças, eu vou perguntar! Você errou? Não! Você errou? Não! Você errou? Sim! Ah! Tem certeza? Sim! Ah! Pessoal, ela errou mesmo? Eu não vi! Tem um VAR aí pra gente ver? Deixa eu ver no VAR! Deixa eu ver no VAR! Ah! Você não errou nada, menina! Sabe o que aconteceu com você? Eu acho que você tava com os parafusos soltos! Calma! Presta atenção! Não pode errar! Presta atenção, menino! Presta atenção! Não pode errar! Eu não vou dar chance mais, hein! Não pode mais nem fingir agora! Atenção! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Vivo! Você viu, menino, aqui? Atenção agora! Vivo! O quê? O que foi? Errado! O que é errado, menino? Você perguntou o que é errado! Não, mas eu vou tentar enganar vocês! Calma, calma, menino! Presta atenção! Morto! Vivo! Morto! Morto! Ah! Você, como que é o seu nome? Cauã! Cauã errou! Uma salva de palmas pro Cauã, gente! Tadinho dele! Você errou, menina? Não! Você errou? Não! Olha, olha aí! Atenção! Vivo! Morto! Vivo! O que foi? Ah, caiu o chinelo! Meu Deus do céu! Vivo! Ah! Isa! Uma salva de palmas pra ela, pessoal! Valeu, Isa! Pode sentar lá! E os meninos estão ganhando! Vamos ver quem vai ganhar! Olha, eles gostam de pular esses meninos! Meu Deus do céu! Não param quieto! Vamos ver quem vai ganhar! Morto! Vivo! Morto! Vivo! 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 Beatriz! Não acredito! Passava de palmas pra Beatriz! Palmas pra Beatriz! Bate aqui, Beatriz! Quase que você ganhou! Pode sentar! Ô, Beatriz! Beatriz! Quase que você ganha, Beatriz! Ah, não acredito, gente! Só sobrou uma menina! Você vai ganhar dos meninos? Sim! Olha! Só vocês vão ganhar na menina? Sim! Olha, eu quero ver, hein? Quem tá torcendo pra menina aí, pessoal? Só sobrou uma, gente! Rapaz do céu! Ei, qual que é a sua técnica pra ganhar dos meninos? É... Eu ganho porque... Eu já... Na educação física eu ganhei duas vezes. Ah, ela já participou na educação física e ganhou duas vezes. Meninos, qual vai ser a técnica de vocês? É, porque eu sou muito rápido e muito vivo com ela. Ah, entendi! Vamos ver, então. Atenção! Vamos ver quem vai ganhar! Atenção! Vivo! Ah, gente! Uma salva de palmas! Vem aqui, vem aqui, menina! Vem aqui! Quase que você ganhou! Dá um abraço aqui, ó! Ah, mais aplauso pra ela, gente! Quase que ela ganhou! Piazada, vem aqui você agora! Vem aqui você agora! Você fica aqui! Você fica aqui no meio! Você fica aqui no lado! Ó! Agora é vocês contra vocês mesmo! Vicente vai ganhar dos dois? Sei lá! Ai, ai, ai! Pedro, vai ganhar deles? Sim! Paolo, vai ganhar deles? Ah, eu vou ganhar você muito, porque eu sou muito rápido! Ah, eu quero ver! Então Vicente... Ah, cadê o Vicente, gente? Meu Deus do céu! Ah, você apareceu, ô louco, meu! Onde você foi, cara? Olha, lá só sobrou os meninos, hein! Atenção! Atenção! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Vivo! Ó, só tem um, só tem um aqui, ó! Só um menino pode ganhar! Atenção agora! Vivo! Ó, morto! Vivo! Vivo! Morto! Morto! Ah! Palmas pra ele, gente! Ah, dá um abraço aqui, ó! Ó! Não dá nada, na próxima você ganha, tá bom? Tá tudo certo, ó, gente! Sobrou aqui o Pedro e o Vicente! Vicente, para quieto, Vicente! Fica de pé, Vicente! Ô, Vicente, você vai ganhar do Pedro? Sei lá! Qual time que você torce, Vicente? Sei lá! Não, de futebol, você não gosta de futebol? Flamengo! Flamengo? Tem alguém que torce para o Flamengo aí? Pedro, conta para o pessoal, qual time que você torce, Pedro? Operário! Cadê a torcida do Operário? O Operário que jogou essa semana contra o Grêmio e ganhou de 3 a 1, pessoal! É! Depois você me cobra lá, hein, Edson? Depois eu corto, eu me cobro, hein? Pedro, vamos lá! Atenção! É o Pedro contra o Vicente! Vamos ver quem vai ganhar! Atenção! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Vivo! Nossa! Piazada, vocês estão me dando uma canseira, hein, piazada! Mas o bicho vai pegar aqui agora! Vai ficar mais rápido! Atenção! Atenção! Vivo! O que foi? Perdeu o equilíbrio aí, menino? Você foi caindo para frente assim, cara? Cadê os pais desse menino aqui, ó? Ah, estão lá! Ah! Eu acho que eu conheço! Atenção! Vamos ver quem vai ganhar! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Morto! O que é isso? O que é isso, gente? Tá lá! Eu vou ganhar de vocês! Eu vou vencer vocês, piazada! Vivo! Morto! Vivo! Vivo! Ai, que ódio! Vocês são agora mais rápidos, baixando! Vivo! E quem ganhou foi o Vicente! Ah, Pedro! Dá um abraço aqui, Pedro! Quase que você ganhou, Pedrão! Te trolei, Pedrão! Uma salva de palmas para o Pedro, gente! Palmas para o Pedro! Não deu também, né, Paulo? Dá um abraço aqui, Paolo! Na próxima você ganha! Já me ajudou! Vem aqui, gente! Olha o Pia tá correndo atrás de mim aqui! Alguém me ajuda aqui, gente! E ó, uma salva de palmas bem forte para o Vicente! Vicente ganhou um combo de esfirras lá da Rápia Esfiras! Vicente, gostou? Sim! Ó, vai dividir com o Palhaço Picolé! Não! Uma salva de palmas para ele! Obrigado, Vicente! Vem aqui, Paolo! E ó, agora é o seguinte, pessoal! Eu vou chamar o Paolo aqui, sabe por quê? Vem aqui, Paolo! Porque o Paolo quer fazer uma dança para o pessoal! Ele é Paolo! Vem para cá, ó! Vem para cá! O Paolo quer uma salva de palmas para ele! Gente, uma salva de palmas para o Paolo! E o Paolo falou que sabe cantar uma música! Paolo, vem aqui comigo, ó! Conta para o pessoal, você sabe cantar uma música bonita? Sim! Qual música que você sabe cantar? Da Doge Rã! Da Doge Rã! Então, canta para o pessoal! Virou na Doge Rã! Vou estar tudo em manhã! Uma salva de palmas para ele, pessoal! Pode voltar lá para o seu lugar que você vai ganhar, sabe o quê? Eu queria ganhar um esfirra! Vai ganhar uma esfirra? Quer uma esfirra? Então, você vai ganhar! Está lá com a mamãe, lá! Pode ir lá pegar com a mamãe, lá! Pode ir lá! Senta lá! Porque o show continua! Pessoal, eu quero saber quem está gostando! Faz barulho aí! Vamos chamar aqui agora essa galera gente boa! Essa galera bonita! E eu conversei com essa galera maravilhosa lá no SECOM Nova Rússia! E hoje eles estão aqui no palco do programa Picole Show! Eu vou chamar a galera da Seresta do SECOM Nova Rússia! Vem para cá, pessoal! Olha lá! Eles que vão conversar comigo agora! O seu ferinha! A Maria Amadá! E também o senhor Nabor! O Nabor! A Maria Amadá! E o ferinha vão falar com o palhaço picolé! Vem para cá, pessoal! Uma salva de palmas para eles, pessoal! Maria Amadá! Que honra receber você aqui hoje! Diz que estava hoje se preparando! Estava ansiosa para vir cantar aqui com a gente, Maria Amadá! Eu recebi agora de tarde o comunicado, né? Sim! Então não estava muito preparada, mas vamos fazer o quê? Vai que vai, né? É! Fazer o que a gente puder! Você é aquela... Você... Oi, Paulo! É... É... A conta dele que eu pensei do todo mundo! Eu quero só cair e eu firei! Então isso mesmo! Agora senta lá! Vamos lá, então! Maria Amadá! Não estava tão pronta assim! Mas é... Quem sabe cantar faz ao vivo, não faz? Faz! É... E deixa eu falar com o Ferinha aqui também! Ferinha! Aquele dia que eu fui lá no CECOM Nova Russa era para a gente ter cantado uma junto! Não aconteceu! Hoje é capaz de cantar uma música para o Vitória aí! Vamos cantar uma junto hoje? Hoje cantamos uma! Quanto tempo já cantando e encantando, Ferinha? Escolhe aquela uma que você gosta, né? É... Qual que eu gosto? Aquela música cantou! Estrada da Vida? É! Essa mesmo? Essa mesmo! Que a tela é a... Isso! Ah, tá bom! Então, ó! Então, ó! Ferinha! Nós vamos cantar! Vai se preparando com a Amadá! Que eu quero falar com o Namor também! Namor! Conta pra mim, Namor! E essa... É uma acordeona? Uma acordeona! 120 de baixo! Certificada! Como é que é? No tipo mesmo! No tipo! No tipo! Rapaz do céu! E você sabe tocar esse negócio aí? É! Eu vim fazer umas aí! Fiquei muito feliz! Ele na sede e nós está nesse calor humano essa noite aqui! Oh! A gente faz barulho pra ele! Que demais! Ó, pessoal! Eu nunca encostei numa acordeona! O Ferinha falou que vai deixar eu tocar a acordeona dele hoje! É, Ferinha? É, Namor? É! Vai! Temo que abrir a voz da sanfona, né? Temos que negociar isso aí, né? E conta pra mim, ó! Qual a música que vocês vão cantar primeiro aqui pra nós? Lembrança do Porca-Véia! Lembrança do Porca-Véia! Quem conhece aí? Então, ó! Vou puxar aqui o microfone, porque vai ter agora Lembrança do Porca-Véia! Deixa eu perguntar pro Ferinha aqui, ô Ferinha! Responde pra mim o seguinte, ó! É de quem é a autoria? Quem canta essa música? O do Porca-Véia? O Porca-Véia morreu! É aquele que morreu! É ele que cantava! Lembrança do Porca-Véia! Tem que se lembrar dele agora! Vamos lembrar dele agora no palco aqui! Aparecer pro público aí! Eu quero ver, então, ó! Vou deixar aqui o microfone pra vocês! E, ó! Com vocês, senhoras e senhores! No programa Picole Show! A Seresta! Capita, nós ali! Capita! Opa! Capita ou não capita? Nossa! E as palminhas! E as palminhas! No ritmo! Que lindo! E as palminhas! E as palminhas! E as palminhas! E as palminhas! Um acervo, um desejo, um acerva, da vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, prevenciados pelo dia a dia. Já cansado de tanta tristeza, sonho em busca de novas alegrias. Já cansado de tanta tristeza, sonho em busca de novas alegrias. Música Sempre viva dormida, se acorda, na lembrança da primeira vez. Sempre viva dormida, se acorda, na lembrança da primeira vez. Música Sempre viva dormida, se acorda, na lembrança da primeira vez. Sempre viva dormida, se acorda, na lembrança da primeira vez. Música Ó, gente, faz barulho pra ser essa aí! Música Uau, sensacional! Música Então essa é a lembrança do Porca-Véia, gente. Música Que maravilha! Eu vou cantar uma com o seu Ferinha agora! Eu vou cantar uma com o seu Ferinha agora! Posso cantar uma com o seu Ferinha? Ô! Ô! Seu Ferinha, quem lá vão cantar, seu Ferinha? Aquela música falou! Aquela Estrada da Vida? É! É! Senta! Eu faço o refrão pra você! Ah! Você vai ser a segunda voz! Ele quer que eu tenha o Velho Pai primeiro, pode? O Velho Pai! Eu passo a sanfona pra Madalena e eu pego o pandeiro! Maravilha! Bora lá então! Olha aí, gente! Aqui é tudo ao vivo! A gente faz ao vivo aqui, ó! Então a gente vai soltar agora... Velho Pai! Velho Pai! Bora lá então! Chega! Velho Pai do Tonico! Oi! Então vamos lá então! De Tonico e Tinoco! Com vocês, Velho Pai de Tonico e Tinoco! O meu pai já tá veinho Não pode mais trabalhar Brincando com seu netinho Passo tempo a recordar Quando pega na viola Pra tristeza disfarçar Canta a moda do passado E depois pega chorar Ele conta a sua vida De quando esta era sorteio Das proezas que fazia No tempo de boiadeiro Sempre foi arrespeitado Por este Brasileiro Sempre foi com seu pavê E um TV de um Brasileiro É uma sombra do passado É o espelho da saudade Respeito como seu pai Com carinho e amizade Ele só dá bom conselho Para o bem da mocidade Quando o velho já foi moço Todo moço foi criança A velhice é o fim da vida Onde morre a esperança Mas quem sempre fez o bem A glória no céu alcança Seu nome fica na história E o passado por lembrança Seu nome fica na história E o passado por lembrança Ela foi muito conhecida Faz barulho pra ser esta aí Agora é o seguinte Pra fechar com chave de ouro Não vou deixar escapar Seu ferinha Nós vamos cantar aquela lá Eu e você Estrada na vida agora, hein Só eu e o Ferinha Então vamos lá, então, Ferinha Capricha aí, ó É nóis agora É nóis Estrada na vida agora Isso, bora Fica aqui, ó Vem aqui, seu Ferinha Canta comigo agora Que lá vamos puxar aqui, ó Vou puxar a saideira agora Capricha aí Deixa eu ver se eu puxo essa nota aí Faz em sol Sabe fazer em sol? Sol Isso Aí vai Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso Parar Vistas se escureceram E o final da corrida chegou Ah, quem sabe cantar? Esse é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o co-no-né E o que é o momento que nos vai ter E o questão que está maravilhendo E o final desta vida chegou Uma salva de palmas Pra Seressa Obrigado Seu namor Obrigado Seu namor, ferinha Muito obrigado, uma satisfação Receber vocês aqui, Maria Madá Muito obrigado, que alegria Ver você de novo, Maria Madá Uma salva de palmas pra eles, pessoal Que alegria Que show de bola Cantar com essa turma bonita Pessoal, nos 10 episódios Do programa Picolé Show, nós tivemos a honra De receber várias atrações Personalidades, influencers Artistas musicais Que representam as cidades De Ponta Grossa por todo O Brasil, e você vai conferir Agora uma retrospectiva Dos melhores momentos do programa Picolé Show Puxa aí Eu vou iniciar Com a música que eu comecei lá no programa Faustão Tem sido um grande sucesso Eu cantado ela muito por aí O pessoal tem pedido bastante Aqui se vê, pode cantar também Pessoal da plateia aí Pessoal de casa que tá acompanhando Canta junto também Ah, como quero te encontrar novamente Isso, dá palmas Estou sozinho Procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Mas não dá pra esconder Quem sabe cantar? Ah, as noites vagas Com teu amor Provei seu beijo O bago em minha dor Tentei te esquecer E aí Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Ó, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo e eu não esqueço de te amar Faço tempo e eu não esqueço de te amar Faz barulho pro Paique, galera! Eu quero uma salva de palmas, hein, gente? Que lindo, cara! Gostei demais! O Naruto! Ha, 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 ha Uou! Nossa! Quem sabe canta, quem sabe canta! Palminha, palminha, bem forte, vamos lá! Hey! 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 Me alto! Eu quero ver as palminhas! Me alto, me alto, me alto! Ha, ha! Ha, ha! Demais! Gente, olha só que lindo! Estamos recebendo ele aqui! O Naruto! Ha, ha, ha! Como é que é o negócio? Tem fã do Naruto aí? Tem fã do Naruto? Eu assistia muito desenho do Naruto, eu assistia muito desenho do Naruto, o anime do Naruto, música pra eles! Todo mundo nessa palminha! Todo mundo nessa palminha! Ei, ei, ó! Só fazia assim, ó! Solta aquele beat com os dancinhos! De novo, ó! Desenrola, bate e joga de latim! Dá uma voltinha agora! Dá uma voltinha! Quem tá mandando ver? Quem tá mandando ver pro outro lado? Vamos lá! Desenrola, bate e joga de latim! Desenrola, bate e joga de latim! Última vez, ó! Desenrola, pega, anxiona Io's chapa, adenocina Sobe, 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 sobe! E uns aplausos pra eles! Desta loa longo é a estrada da vida Vou por ele que não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançar o primeiro lugar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar No ar do tempo, chegou minha estrada, e o cansaço me dominou Minhas distas se escureceram, e o final da corrida chegou Quatro famílias, o ritmo da música! De mais Jafim Coraxio! Quatro famílias, o ritmo da música! De mais Jafim Coraxio! Quatro famílias, o ritmo da música! De mais Jafim Coraxio! Quatro famílias, o ritmo da música! De mais Jafim Coraxio! They're all together The Addams Family Strange The range The Addams Family Wow! Cadê as palminhas? As palminhas do ritmo assim Eu quero ouvir, eu quero ouvir Cadê o fã clube do Galão do Amor? Olha aí! Olha quanta luz Quanta presença Quanta beleza E nada como ser feliz Nada como ter razão E nada como espaço E nada como a fome Pra alimentar E um peixe pra saber o que é o mar Como renda pra ter dignidade E um cão pra ter fidelidade Lá Rá 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 Rá... Há três noites que eu não durmo, olá lá, pois perdi o meu galinho, olá lá, coitadinho, olá lá, pobrezinho, olá lá, eu perdi lá no jardim Ele é branco e amarelo, olá lá, tem a crista vermelhinha, olá lá, bate as asas, olá lá, abre o bico, olá lá, ele faz queirique, queirique Já andei em ponta grossa, olá lá, de vaginã, tira, olá lá, encontrei, olá lá, meu galinho, olá lá, no interior do Paraná Vou acabar com essa cantoria, vou acabar com essa cantoria Para com isso! Música 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 Vamos mais aplausos para elas, mais aplausos. Música Música Gente, vamos para a votação agora. Faz barulho. Quem achou que a França é o melhor? Quem acha que foi a Calha? Senhor, eu não te escudo mais Você não te erra nada Ei, eu não te escudo mais Você não te erra nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Casal Retro Casal Retro Casal Retro Agora sim, agora sim Com vocês, o Casal Retro Casal Retro Essa é boa pra dançar Vamos lá Como que faz essa? Girando Faz barulho, faz barulho A Criação A Criação Dizem A CIDADE NO BRASIL 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 Uau, gente, ó Pra deixar o evento mais gostoso Agora mais charmoso Leve o Rodrigo da Festa Pipoca Eventos Mais de 12 carrinhos de pipoca, né, Rodrigo? Com certeza, estamos aí evoluindo e crescendo cada vez mais Há mais de 10 anos na cidade, né Nós somos os pioneiros, praticamente Com a pipoca, algodão doce, maçã Fazemos faças infantis Começamos com loja Começamos com loja de carro Tompa loja, festa de aniversário Corporativo, nós Estamos em todos os lugares Praticamente, se for onde tem festa em Ponta Grossa Pode saber que nós estamos lá Onde chamar tem Rodrigo Gente, é uma equipe maravilhosa Eu estive lá no Parque Ambiental com eles E ó, uma equipe maravilhosa Uma equipe que atende muito bem as pessoas Tem a melhor pipoca A melhor maçã do amor O melhor algodão doce E tem pra plateia também hoje As deliciosas pipocas do amor Uau, gente, quem quer ganhar pipoca aí? Que alegria, gente Esteve aqui com a gente Em praticamente todos os episódios Deixando o nosso programa Mais gostoso, né Rodrigo? Só tenho a agradecer Você pela tua parceria A sua esposa também A Ana O Vicente Seu filhão aí Por estar sendo o nosso parceiro Direto aí do programa E, né Trazendo essas deliciosas Pipocas do amor Pra toda a plateia, né? Pra toda a sua plateia Que é muito especial, né? Nós tivemos aqui Nossa Várias plateias, né? Crianças Tem o pessoal da melhor idade Nossa Foi um espetáculo Foi muito emocionante Foi O seu público É sempre bem variado, né? Exatamente Como a gente viu ali Na retrospectiva Esse programa Ele fala todas as línguas A gente teve aqui Os cantores sertanejos Tivemos aqui O pessoal do hip hop Da música pop Né? Então esse programa É pra falar com todo mundo O pessoal da Seresta Então, ó A gente fica feliz demais De receber tanta gente boa Aqui nesse programa E de ter também Você e sua família Aqui com a gente Sendo nossos parceiros Obrigado, viu? Obrigado, Rodrigo Faz barulho pro Rodrigo Aí, gente E o Rodrigo já tá com saudade Da gente Amanhã vai ser um novo dia, né, Rodrigo? Novo dia Amanhã vai ser um novo dia Já tô com saudade Nossa Vai ter que olhar no espelho agora E fazer toda essa técnica Pois é Vamos ter que fazer tudo E volta Mas logo vai ter mais Logo vai ter mais Gente E, ó O Rodrigo agora Ele vai fazer a saída dele A saída triunfal dele A cena Ó Pode ser essa do Sidney? Pode ser essa? Você gosta dessa ou não? Vai que vai? Lá pra aquela câmera, hein? Nossa, gente Ah! Rodrigo da Festa Pipoca e Vento Rodrigo, antes de terminar Passa lá pro pessoal Contato lá, Rodrigo Assim, é no Instagram Arroba Festa Pipoca e Vento E no WhatsApp 42 99969 7289 Olha aí Muito love Muito love Muito love Muito love Uau, gente Obrigado, Rodrigo Valeu, valeu Obrigado, viu? Que alegria ter você aqui Foi uma alegria, cara Obrigado a você Pra nossa parceria De quantos anos, né? Nossa amizade não foi feita Num pé de laranjeira, né? Ficolé Faz favor, né? Muito tempo, né? A gente que se conhece E desde o primeiro telefone Você já comprou a ideia E falei Vai dar certo E estamos aí Foi um sucesso Nossa Só tenho a agradecer E o sucesso O que a gente planta Agora A gente vai colher depois E o sucesso Que você faz Você ultrapassou Os limites Do picadeira Do circo Você é inserido Na comunidade Você está envolvido Com várias pessoas Vários projetos Coisas Assim, muito Assim Que envolvem A Ponta Grossa Todas Crianças E tal, né? É um projeto maravilhoso Você é merecedor De todo o seu sucesso Que eu acredito Que dá muito trabalho Com certeza Ele não é feito Assim A revelia Ele é estudado É trabalhado Aquele projeto Que as crianças Na bailarina Comentou esses dias Que realmente É um projeto Com responsabilidade Não é apenas Você ir lá Fazer dar risada Isso Você faz Com maior maestria Mas tem inserido Uma responsabilidade Juntos E o seu projeto Cada vez mais Está ficando melhor E eu já estou ansioso Para ver o circo Na praça Quem está ansioso Para ver o circo Na praça Com certeza Vai ser mais um projeto De sucesso Fora isso Que colher show Que já foi Vamos ter a pipoca Do amor lá ou não? Com certeza Pipocas Com temperinho Do amor Ah, gente Olha Eu fico muito emocionado De receber as palavras Do Rodrigo Aqui Porque realmente A gente faz Um trabalho De coração Com responsabilidade Para as pessoas Fazer alegria A gente tem que fazer A alegria Com responsabilidade Sem ofender ninguém Para que a gente Para que a gente possa Para que a gente possa Ter um humor saudável Para todas as gerações Aproveitarem Né, Rodrigo? Está ajudando a gente A gente que trabalha Com eventos Você Nós Temos que se ajudar Porque a gente Nosso trabalho Não é fácil Né, às vezes Exige um certo sacrifício Né, às vezes No final de semana A gente deixa Às vezes Uma coisa Para atender o cliente Alguma coisa Mas é o que a gente A gente ama de fazer O que a gente faz Com o coração E acredito que você Também faz E estamos aí juntos Para uma próxima Se Deus quiser Exatamente Rodrigo do amor, gente Obrigado, Rodrigo Ele quer a musiquinha Do Vou sair junto com você Vou sair junto Para ficar marcado Cruza o bracinho Com todo o charme Toda a reverência De Rodrigo Do amor Obrigado, Rodrigo Valeu Que demais, gente Que alegria Que alegria Que maravilha, gente E a gente vai fazer Mais brincadeira Quem quer brincar comigo? Vamos chamar agora Os meninos mais rápidos De todos Eu vou chamar aqui Os meninos mais rápidos Vem que você Vem que você Esse menino Que não participou ainda Vamos chamar mais Dois meninos Vocês querem vir? Vocês querem vir? Então vem os dois Então vem os dois Muito bom, muito bom Vamos chamar agora Três meninas Vem que aquelas duas Que não vieram ainda Vem que você também Ainda que está chorando Desesperada Para vir brincar comigo Vem pra cá Ela está desesperada Ela quer brincar comigo Eles já sabem Até qual brincadeira Que vai Essa criançada Está treinada, gente Essa criançada Não precisa mais Falar o que elas vão fazer Elas já sabem Elas já sabem O que vão fazer As crianças Do Picolé Show São diferenciadas É ou não é, pessoal? Oi, menina O que a gente vai fazer Nesses negócios? Calma que eu vou explicar Calma que eu vou explicar Atenção, criançada Quem bater na minha mão Primeiro vai ganhar Não, calma Calma, gente Calma, gente É o seguinte Quando eu falar já Vocês vão sair andando Nesse negócio Meninos, vocês já estão na frente Meninos Dão um passo pra trás Meninos Dão um passo pra trás, pesada Quem chegar lá no final E bater na minha mão Primeiro vai ganhar Mas, ó Tem que ter sincronia Trabalho em grupo Tem que pisar com o mesmo pé Ao mesmo tempo Tem que ter organização Não pode muito rápido, menina Sabe por quê? Porque dá Oi? Porque dá pra cair Isso, cai pra frente Quebra a língua, entendeu? Dá pra quebrar Dá pra quebrar tudo Ô, louco Meu, não É só a língua, menina Oi? Quantos anos que a gente vai sair? É isso agora É agora mesmo Quando eu falar já Vocês saem quando eu falar já Atenção Eu quero saber Quem vai ganhar São os meninos Usou as meninas Vamos ver Vamos ver Quando eu falar já É um É dois É três E já Olha lá Vamos ver quem vai ganhar Essa brincadeira Vamos ver quem vai ganhar Essa brincadeira Os meninos estão na frente Os meninos estão na frente Meu Deus do céu Os piá pegaram o jeito As meninas empacaram Minha gente Os piá vão ganhar Meu Deus do céu Piazada Mais rápido Piazada Mais rápido Piazada Meu Deus do céu Eles vão ganhar Tem que chegar até o final Tem que chegar até o final Empacaram Caíram tudo Meu Deus do céu Tá emocionante Essa brincadeira Meu Deus do céu As meninos saindo do lugar Ainda cuidaram Pia Meu Deus Tem que chegar até aqui Bateu 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 Os meninos ganharam Ei meninas Volta aqui Meninas Volta aqui Calma Meninas Voltem aqui Que isso Piazada Fica desse lado Que piazada Ô Isa O que aconteceu Com o time de vocês Isa É que a gente Não fez uma sincronia Ah Não fizeram sincronia Não estavam sincronizadas Não ativaram o bluetooth O que aconteceu É porque Tem muita criança pesada Que não deu pra gente andar Ah As outras meninas Tavam pesadas Entendi A culpa é sempre dos outros E você Beatriz O que vocês perderam Beatriz A gente caiu Ah Caíram Uma salva de palmas Para as meninas Que foi Paolo Fala aí Paolo Sabia Um dia As meninas Perderam O que elas Conversem Do chinelão Ah Eu vi E os meninos Ganharam Uma menina Saiu Eu vi Ela perdeu Ela saiu Meu Deus do céu Os meninos Ganharam Um passeio Lá no parque Ambiental Totalmente Grátis Muito bom Piazada Obrigado Paolo Pode deixar ali Muito bem Ó Eu vou fazer mais uma brincadeira Agora Eu vou fazer mais uma brincadeira Agora Mas antes pessoal Antes dessa brincadeira Eu vou chamar aqui Esse cara que é sensacional Esse cara que é talentoso demais Eu vou chamar ele aqui agora Com vocês Cantando músicas maravilhosas Com vocês Luan Vem pra cá Luan Que honra Receber você aqui Luan Que beleza Tudo legal com você Luan Bem bem Tudo tranquilo Que satisfação O Luan participou Do nosso programa Especial Que nós tivemos Do hip hop Né Luan Isso Isso mesmo Foi mesmo E agora o Luan Tá aqui de novo Pra cantar Gente Ele fez sucesso Eu adorei As músicas Que são no estilo Reggaeton Reggaeton Gente São gostosas De ouvir demais Músicas que falam De amor Né Luan É Fala muito de amor Traz muito Que a gente Na verdade Necessita Acho que todo mundo Precisa No fundo No fundo É só um pouco De amor Exatamente Então eu vou pegar O microfone Aqui pro Luan Porque ele vai cantar Músicas maravilhosas Agora Pra vocês Aqui no programa Picole Show Luan Então agora Nós vamos aqui Ouvir Reggaeton Com Luan Qual música Que você vai cantar Primeiro Luan Hoje eu vou cantar Uma que eu não cantei Aquele dia aqui Ela é um estilo Diferenciado um pouco Do reggaeton Mas está na mesma família Se chama Uma linda escrita História de amor Olha eu quero ouvir Essa aí Eu quero ouvir Uma linda escrita História de amor Com Luan Primeiramente Muito boa noite a todos Muito obrigado Pela oportunidade Adeus E é isso aí Pode rodar pra nós Por gentileza Uma linda escrita Uma linda escrita História de amor Foi a que papai do céu Nos proporcionou O tempo então passou E mesmo assim amor Continuo te amando E não é pouco flow Minha hora De tudo vivido Não foi fácil Atravessamos Alguns altos e baixos Respecidas pelo estresse E cansaço No calor do momento Eu entrava em colapso Faculdade Desmomentando Eu vazia estrago E nossos corações Dureces Mas não dias No momento A refletir Sentir o impacto Com a ajuda de Deus O perdão Reconciava Mas não há dor Que eu tenho valias Que eu me laço Que destrói A matilha Do inimigo Do perdão Eu falo Importante Amigos Deu um pouco Prende aqui Se esvacou Tem humildade Qualquer tempo Aproveitar No momento Se se importa Com os outros Que está acontecendo Vem Deus Fazendo o seu Novo Crescendo Deus por bem Está vivendo Agradecendo Por que você está Lindo em todo momento Posso dizer Que tudo Terminará Do mesmo jeito Pra todo mundo Principalmente Se não tem fé no futuro O tempo vai passar Então passa a vida Uma linda escrita História de amor Foi aqui Papai do céu Nos proporcionou Tempo então passou E mesmo assim amou Continuo te amando E não é pouco for Uma linda escrita História de amor Foi aqui Papai do céu Nos proporcionou O tempo então passou E mesmo assim amou Continuo te amando E não é pouco flor Mas falando de amor Será que um dia Vem verdade nessa vida Ser amado Me diga por favor Vai o preço da pergunta Sem resposta do passado Verdadeiro, falso, amor Que pilotiza o coração Esqueceu de quem demanda Nos passou Amores errados Causam dor Causam feridas Pela vida pessoal Tu vai ser pago Uma linda escrita História de amor Foi aqui Papai do céu Nos proporcionou O tempo então passou E mesmo assim amou Continuo te amando E não é pouco for Uma linda escrita História de amor Foi aqui Papai do céu Nos proporcionou Tenção e mesmo assim amou Continuo te amando E não é pouco flor Muito obrigado pessoal Desculpa pelo erro aí Acabou dando um branco aí Certo? Valeu, picolé Parabéns Muito obrigado Demais, demais, Lua Qual que é a tua inspiração Para escrever as músicas, Lua? A inspiração, sim Para ser bem sincero Sim, foi derivado De uma decepção amorosa Sendo bem sincero E isso aí De certa forma Acabou gerando Todo esse impacto Houve e ainda Está em transição De um processo Graças a Deus Isso já passou Ficou para trás Mas a semente boa Parte boa É que ficou Essa inspiração Certo? E de escrever, certo? Escrever essas coisas assim Que no momento não tenho Mas eu tenho certeza Que no futuro Muito distante Deus há de cuidar, né? Então o amor É uma palavra É um sentimento Abstrato Que eu acredito Que a gente tem Que propagar Certo? Como eu falei A gente corre Atrás de dinheiro Disso, aquilo Mas no final A gente precisa Só de amor É só de amor Certo? Exatamente Ó, gente E Lua Conta para nós Quanto tempo já De carreira Quanto tempo já Que você tem Trabalhado com a música Você se especializou Como que funciona Esse teu trabalho Com a música, Lua? Então Provavelmente dito Acho que é um dom Não é algo assim Provavelmente já falo assim Não é algo assim Que eu derivo De herança Não desconheço Alguém na família Que tenha Um laço Essa área E assim O desejo de estar na arte De estar na música Em si Já vem desde muito pequeno Já fiz parte de coral De um coral Lá na cidade Que eu morava E isso Deixou muito gravado Dentro da minha alma Assim Essa sede Esse desejo Por cantar Digo que se a música Não fazer nada por mim Ela já fez Porque cada letra É muita lágrima que sai É muito arrependimento Que rola É muita vida Que acontece Sim Muita emoção Muita emoção E Lua Pra onde você tem Se apresentado Lá os lugares Você tem participado De eventos De show Pra onde você leva Tua música Lua Então E Não busco assim Um lugar pra se apresentar Eu fico com a mercê De convites Aquele cara ali Que eu vou carregar Nossa Eternamente Na minha alma Pela oportunidade A qual O esforço Que ele se dedicou Pra fazer com que O meu trabalho O simples trabalho Aparecesse Certo E graças a Deus E a ele Que eu estou aqui No seu programa Sensacional Certo Então assim Não tenho agenda Tô no começo Assim Certo As minhas letras Elas saem Assim E eu vou escrevendo Ociosidade eu escrevo Ociosidade eu canto Nas minhas condições É independente mesmo A produção Certo E assim Buscando um espaço Para propagar O amor Caso não tenha Eu já tenho um projeto Em mente Que é Cantando pra rua Que Ainda é apenas Uma sementinha Mas eu tenho certeza Que independente De palco ou não Tem que acontecer Que é Sair lá na rua Cantar Levar toda Essa alegria Essa emoção Que o amor Nos proporciona Não a letra do Luan Mas o amor em si Certo Para pessoas Que precisam Também Assim como nós Exatamente Gente Uma salva de palmas Para o Luan Para vocês Salva de palmas Para ele Obrigado Obrigado Que honra Receber você aqui Receber no programa Do Hip Hop E cara O palco aqui O nosso programa Está sempre aberto Para você Para toda a galera Vim se apresentar E é uma honra Receber você aqui Brincadão mesmo A honra é minha E que você possa Continuar levando Essa mensagem De amor Para as pessoas Tão Lindamente Igual você leva Amém Deus abençoe Todo mundo E é o picolé Palmas para o picolé Deus abençoe Ele merece Obrigado Valeu Valeu Eu vou chamar O auditório Para brincar comigo Quem quer brincar comigo Faz a fila Vem todo mundo Para cá Faz a fila Aqui atrás Mas eu não estou Chamando só as crianças Não podem vir Quem quiser A Terezinha Quer vir Terezinha A Elisa Vem para cá Também Elisa Meu Deus do céu É rapaz Vai para cá Não vale trolar Eu hein Cara Vem para cá Vou chamar Cadê a Terezinha Quem quiser vir Vem Quem quiser vir Vem para cá Hoje nós vamos fazer Uma fila grande Aqui ó Sabe por que Pessoal Hoje Nós temos aqui Vários Combos de esfirras Da Rapa Vem esfirras Ó Mostrar para vocês Aqui ó E a galera Vai ganhar Tem mais de um Tem vários Aqui pessoal Fizeram a fila Fizeram Ah Entendi Olha lá Então vamos fazer Outra fila Aqui ó Atrás do Pedro Aqui Vem aqui Pedro Atrás do Pedro Quem mais se comportar Vai participar Vamos lá Olha lá Vai junto com o Kaula Isso Deixa eu mudar A sequência aqui ó Eu vou mudar A sequência Nas garrafinhas Aqui agora Porque eu não Vou dar A colher de chá Não hein Vai ser difícil Hoje vai ser Mais difícil Atenção Como que é seu nome Pedro 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 Conta para o pessoal Lá que está assistindo Você vai acertar A sequência Das garrafas Sim Você já participou Antes dessa brincadeira Não Não só do touro mecânico Ah Primeira vez Que o Pedro Vai participar Acertou Ganhou A hora que saiu Os três combos De esfirras Garrafas E esfirras Acabou a brincadeira Aí acabou a brincadeira Mas tem que acertar Aí Pedro Vai lá Pedro Mexe na sequência Mexe na sequência Pedro Vamos ver se o Pedro Vai acertar Vamos ver se ele vai ganhar Vamos ver se ele vai ganhar Ai 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 Olha lá ele mexeu Ele mexeu Mexeu Pedro E Ele Errou Volta lá no final da fila Pedro Pera aí Como que é seu nome Isabel Isa Você acha que você vai acertar Isa Sim Vamos ver se você vai acertar Mexe lá na sequência Isa Mexe na sequência Isa Olha lá Olha lá E a Isa E a Isa Errou Isa Vai lá pro final Olha lá você Como que é seu nome Beatriz Vocês estão conseguindo ver A Beatriz aí de casa Ela está aqui atrás da caixa Beatriz Você acha que você vai acertar Beatriz Sim Vai levar o combo de esfirras Pra casa Sim Eu quero ver Vai lá Beatriz Mexe lá Mexe lá Beatriz Olha lá Vamos ver Olha lá Eu não acredito E a Beatriz Errou Vai lá no final da fila Beatriz Como que é seu nome Antonella Antonella Você já brincou disso antes Antonella Sim É mesmo E você sabe Qual a sequência Das garrafas Eu quero ver Vai lá Antonella Mexe lá Antonella Mexe lá Antonella Olha lá Ela está tentando adivinhar Ela não está recebendo ajuda Da plateia Olha lá Meu Deus do céu Vamos ver se ela vai ganhar Deixa eu ver Já mexeu Sim Eu quero ver Eu quero ver se ela vai acertar Deixa eu ver se ela vai acertar Deixa eu ver Olha lá E a Antonella acertou Parabéns Antonella Pera aí Antonella Qual que foi a tática Qual que foi o método Pra você acertar Eu aceito Eu aceito Eu aceito Eu aceito Entendi Ganhou Um combo De espirras Lá da Rapa E espirras Valeu Antonella Que linda E agora Nós vamos Aqui com ele Como que é seu nome Cauã 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 Que menino esperto Fecha o olho Eu vou mexer Eu vou mexer Na sequência Eu vou mexer Aqui na sequência Ai 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 Vamos ver Quem vai ganhar Essa brincadeira Antonella Já ganhou Cauã Quantos anos Você tem Cauã 11 O que você faz Da vida Cauã Sou goleiro Ele é goleiro De qual time Cauã Do Atlético Do Atlético Mineiro Paranaense Paranaense Você vai acertar Cauã Acho que sim Vai levar o combo Pra casa Não sei Olha eu quero ver Se ele acertar O pai dele Vai ficar feliz Vamos ver Mexe lá Cauã Vai lá Cauã Capricha aí Cauã Capricha aí Cauã Capricha Cauã Quero ver Mexeu Cauã Deixa eu ver Mexeu Mexeu E Mexeu Errado Cauã Vai lá no final Da fila Que você pode Ter mais uma chance Ele voltou Ele voltou Ele é café Com leite Mexe lá Paolo Mexe lá E Deixa eu ver Vamos ver Se ele acertou Vamos ver Se ele acertou E ele ganhou Olha lá Ganhou O combo Desfiada Rápida Esfira Ó Pode retirar Pode retirar O seu prêmio Lá Com aquela moça Lá Ó Você vai pegar Daqui Pode pegar Pode pegar Pode pegar Atenção Muito bem Pode voltar Lá pro seu lugar Paolo Deixa eu mudar Aqui agora Deixa eu mudar Aqui agora Que se não O próximo participante Vai saber Que vai Ó Como que é teu nome? Vicente Qual série Que você tá Na escola Vicente? Quarto Quarto? Meu Deus do céu Gente Tá indo bem Na escola? É Como assim é? Mais ou menos Mais ou menos Ó Não pode mais ou menos Tem que ser igual Palhaço Picolé Tem que ir bem Na escola Tem que ter Alegria De estudar Vamos lá Ó Vai lá Vicente É com você Veste lá Vamos ver se o Vicente Vai Vai acertar Será que ele acertou? Ó lá gente Eu não acredito O Vicente Errou Ah Vicente Vai lá no final Na fila Vicente Ó Ela vem agora Ana É Ana Da pipoca Ana da pipoca Do Amor Amor Ah Ana Ana Tá com você O negócio agora É só Já sabe Como é que faz É Ana Já Então vai lá Então mexe lá Na sequência Aquele dia você errou Hoje É a tua chance De redenção Hoje Ana É a chance dela Já mexeu? Quer mexer mais uma vez? Gente Hoje ela teve a chance De se rede Ela teve a redenção E Errou Ana Vai lá no final Vai lá no final da vida Você tem mais uma Olha lá Como é seu nome Elisa Elisa Cadê o fã clube da Elisa? Nossa Veio bastante gente hoje Elisa Tá calmo Fica calma Elisa Fica tranquila Você vai acertar Elisa Eu tenho fé nisso Vai lá Elisa Mexe lá Elisa Olha lá Vamos ver se ela vai acertar Vamos ver se ela vai acertar Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não acredito gente Eu não acredito E A Elisa acertou Não acredito Elisa Ó Ó Parabéns Ganhou O combo de esfirras Da Rappi Esfirras Gente Agora eu tô aqui Com uma amiga minha Tem só um vale esfirras Do No Ah Parabéns É isso Ó Aquele dia que você Brincou nessa brincadeira Tava valendo uma beijoca Do seu Benedito E hoje Hoje tá valendo Uma dele Do que? Ah Como é que é? Ele gosta De quem? Um beijoqueiro Ah Você quer uma beijoca Do ferinha? Ai 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 Olha Olha Dona Terezinha Pare com isso Se comporte Ó Nós temos aqui O último Vale esfirras No capricho Da Rappi Esfirras Não vale espiar Vou mudar a sequência Ali Tá com você Tá com você Terezinha Deixa eu mudar a sequência Aqui Deixa eu mudar a sequência Vamos mudar a sequência Aqui pra Terezinha Eu não vou dar Uma colher de chá Pra Terezinha Ela tem que acertar Ela pode Ela consegue Vai lá Terezinha Capricha Terezinha Mexe lá Terezinha Capricha aí Terezinha Eu quero que você Dê o seu melhor Terezinha Olha lá E ela Eu não acredito Aquele dia Você não ganhou Beijo E hoje Você Não ganhou Também Uma salva de palmas Pra Terezinha Obrigado Terezinha Não vai pro final Da fila Terezinha Agora Maria Amadá Vem pra cá Maria Amadá Maria Amadá Hoje você veio De Ana Castela Pois é Vem participar Do teu programa Agradeço você Fica um levo Pra oportunidade Ela tá participando Do teu programa Ah que alegria Amadazinha Virou Boiadeira Vai lá Amadá Amadá É com você Vai ganhar Eu confio que você vai ganhar Amadá Eu confio que você vai ganhar Amadá Eu confio que você vai ganhar Será que ela vai ganhar Será que ela vai ganhar Olha lá E ela Errou Ah Maria Amadá Eu tava confiante Que você ia ganhar Faltou uma peça Ali pra você ganhar Agora é o Oi Quem que vai participar agora É o Rodrigo Do amor Ah Eu quero ver se ele vai ser O cara que vai ganhar Rodrigão Você é bom nisso Eu sou bom Você é bom nesse esporte Sou bom nesse esporte Você pratica algum esporte Aliás Rodrigo Ah não É corrida um pouco Joga um futebolzinho Joga um futebolzinho Faz um churrasquinho Churrasquinho também Ah garoto Vai lá Rodrigo Quero ver Rodrigão Capricha aí Rodrigão É contigo Olha lá Já mexendo Já tá mexendo Meu Deus do céu Mexeu um monte Minha Nossa Senhora Ele sabe o que tá fazendo Meu Deus do céu Vamos ver o que ele fez E ele Errou Rodrigo Não é possível Rodrigo Ó Pode voltar No final da fila Rodrigo Olha lá Ih gente Rodou inteira a fila Vamos ver quem vai ganhar Pedrão É tua chance Pedrão Vai lá Pedrão Vai lá Pedrão Faz a dobradinha Pedrão Faz a dobradinha Pedrão Olha lá Ele recebeu o sinal vocal Gente Ele errou Ele errou Não acredito Pedro Isso é tua vez Isa Vai lá Isa Meu Deus do céu Olha lá Meu Deus do céu A Isa mexeu Ih Quer mexe Quer mexer mais uma vez Quer mexer mais uma vez Tem certeza Sim Absoluta Sim Posso perguntar Sim E ela ganhou E ela ganhou 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 O último Vale Esfiras O capricho Da Rabes Esfiras Valeu Isa Uma salva de palmas Para essa galera Todo mundo que participou Nesse programa Toda essa equipe maravilhosa Que fez parte Do programa Picole Show Eu vou chamar aqui A nossa produtora Nossa diretora A minha esposa Giovana Salgueiro Quero uma salva de palmas Para ela gente Não foi fácil né E a gente Desde que a gente Idealizou esse programa Desenhamos Já isso Já vem de muitos anos Como eu contei aqui No começo do programa Já é uma coisa Que desde pequenininho Eu tenho sonhado E você Me ajudou A realizar esse sonho Né Giovana Eu que tenho que agradecer A toda essa equipe maravilhosa Parabéns pelo seu talento Pelo seu esforço E perseverança Na realização desse sonho Eu acredito que é só o começo É totalmente aprendizado A gente está iniciando Uma nova fase né E que veio muitas temporadas Do Picole Show Assim como nós Já iniciamos em 2019 É eu estava grávida Do Paolo Esse menininho Terrível Que estava por aqui É e a gente Tinha só um sonho Uma câmera Bem antiga E a gente foi atrás E hoje em dia A gente está aqui né E mais uma etapa E Deus te abençoe Né para que você consiga Realizar esse teu sonho Né na TV Porque tem toda uma história Por trás Você ganhou uma maquiagem Do Bozo Que é a sua referência Ele também tinha um programa né E que você realice O sonho Deus te abençoe Nós te abençoe Obrigado gente Deixa eu falar Eu sei que não estava a música Para que eu estou E gente Esse é um programa Que a gente está fazendo De família Para as famílias Lé para o pessoal Ter um conteúdo legal Conhecer as atrações Os talentos aqui da cidade E é uma alegria Está sempre Desde o começo De estar vindo com os filhões aí Ficam na plateia A honra de ter Essa produtora maravilhosa Do meu lado A minha esposa Que está comigo Para todas as batalhas Para todas as lutas Que a gente tem Todos os projetos Então Para mim é uma satisfação E uma alegria Ter essa maravilhosa esposa Aqui junto comigo Me abençoando né Abençoando esse trabalho Gente eu quero pedir Uma salva de palmas também Para o nosso parceirão aí O Edson Nosso produtor lá De filmagem O Edson Muito obrigado Edson Quero agradecer também Pedir uma salva de palmas Também bem forte Para o nosso Câmera Man O Gag PR Obrigado Gag Cara sensacional Cara gente boa demais Também pedir uma salva de palmas Para a nossa Câmera Man A Nathalie Obrigado Nathalie Valeu Gente essa equipe maravilhosa Que tem né Levado esse conteúdo Foram 10 episódios Né Com muita emoção Com muita alegria Momentos maravilhosos Também eu quero pedir Uma salva de palmas Para o nosso fotógrafo Que trabalha aí Está em todas com a gente O Daniel Da Duo Festa Fotografias E também a Elisa Da Duo Festa Fotografias Nossa Está lá atrás Quero agradecer também O pessoal aqui do Sesc Que nos recebeu com muito carinho Abriu esse espaço maravilhoso Esse auditório maravilhoso Para a gente estar fazendo Esse programa aqui Ler acontecer Pedir uma salva de palmas Para o nosso amigo João Aqui do Sesc Obrigado João Para o Wellington também né Para a Mônica Para toda essa galera Maravilhosa gente E ó Eu quero chamar todo mundo Da plateia Para vir aqui no palco agora Para a gente agradecer Toda essa audiência né Foram 10 episódios Você também lindão Toda essa galera maravilhosa Vem para cá Podem vir todas as crianças O pessoal lá da Seresta Vem a mamãe da Antonella né A mamãe da Telezinha A Ana O Luan Vem todo mundo para cá ó Porque a gente Quer passar uma mensagem agora Gente Eu vou passar uma mensagem agora Ler Para que você acredite No seu dom E nesse mundo aqui Ninguém é igual pessoal Ninguém é igual Mas todo mundo tem um dom Todo mundo tem um sonho E foi o sonho que moveu O Palhaço Picolé Chegar aqui hoje No décimo episódio Me deu força para chegar aqui E nessa estrada aqui ó Eu tive a alegria de fazer amigos De fazer De ter parceiros Né Que me incentivaram A chegar aqui hoje E me deram força Para chegar aqui hoje gente Então eu digo que Tudo isso aqui Que a gente fez até hoje Valeu muito a pena né Valeu mais que a pena Valeu o galo inteiro gente Então ó Eu quero pedir agora A gente vai soltar Uma música bem bonita ali Para que você que está assistindo Se você tem um dom Se você tem um sonho Se você tem um objetivo Não desista dele Lute Porque nesse caminho Você vai encontrar espinhos Mas você vai encontrar Também as rosas Que vão impulsionar você A chegar onde você quer E eu quero essa plateia Essa galera maravilhosa aqui Batendo palminha Bem forte No ritmo dessa música Ninguém no mundo É igual Cadê o Paulo? Cadê o Kawan? O Kawan fugiu o Kawan? Vem pra cá Kawan É pode dançar Todo mundo nas palminhas Bem forte vai Ei Ei Ninguém no mundo é igual Cada um tem o seu dom Algo de especial Que torna o mundo mais legal Mais forte vamos lá Ninguém no mundo é igual Cada um tem o seu dom Algo de especial Que torna o mundo mais legal E quem gostou faz barulho Gente E assim nós encerramos O programa Picolé Show Com muita emoção no peito aqui Agradecer a todo mundo Que esteve com a gente Nessa trajetória Eu acredito que a gente Atingiu o nosso objetivo Que era mostrar A diversidade cultural Aqui da cidade De proporcionar Um entretenimento sadio Um entretenimento maravilhoso Para as pessoas E a gente encerra Esse programa Com orgulho No nosso peito Com muita emoção Segurando as lágrimas E com a esperança De que em breve Nos veremos novamente Aqui no canal Do Palhaço Picolé Fiquem com Deus pessoal Que Deus abençoe todos vocês E que logo logo A gente possa estar de novo aí Em mais um programa Picolé Show Obrigado pessoal Valeu Eu quero ouvir aquele abraço coletivo Me dá um abraço, me dá um abraço que vai levantar, vai levantar. Obrigado, obrigado. Pedro. Tem alguém me perguntando o que foi, menina? Espera aí que ela tem uma pergunta. É pipoca. É pipoca. A pipoca era só pro vídeo, era de mentirinha. Não, fica bem, daqui a pouquinho vai ter pipoca. Ó, gente, a Terezinha quer falar aqui, ó. Fala, Terezinha. Gente, eu tô muito grata, porque eu estou com 79 anos, e estou vendo essa integração de geração. Isso me emociona. Olha que maravilha ela aqui com a minha vizinha, querida. E a gente, olha, parabéns. É tão importante esses valores que vamos passar para as novas gerações, né? Parabéns e vamos continuar. E até uma música nova que eu me cantei. Fiquei encantada com a letra. Porque sempre, né, vamos viver e aprendendo. Parabéns. Deus abençoe. Gente, e assim finalizamos mais um episódio do programa Picole Show. A gente ia dar com saudade desse programa maravilhoso. Quero agradecer a todos os nossos parceiros. Agradecer a mil, mil festas que esteve com a gente em todos os programas. Quero agradecer a Tinas Darka. A Odonto Wicks que esteve com a gente. A Laranja Mecânica. Todos os nossos parceiros, o nosso muito obrigado. Também quero agradecer também a Pizzaria Happen. Agradecer também a Casa de Cargas Melori. E também, pessoal, agradecer a nossa parceira, Splash Piscinas. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até o próximo Picole Show. Respeitável público, olha só quem chegou na sua telinha. O Picole Show. É hora da alegria. Vem brincar. Chame toda a família participar. Junte toda a galerinha no sofá. Na hora do riso todo mundo pode entrar. Ai que lesgal. Que pascaninha. Tem brincadeiras, diversão e alegria. Venham ver. Rir é preciso. Já começou o Picole Show. Na hora do riso.